Vamos lá, superação, essa é a palavra que define um rapaz que mesmo com limitações físicas não abandona o esporte. Prestem atenção nessa matéria arretada que o monstro da informação, Matheus Succa, fez para nós. É com o trabalho na loja de roupas que Davidson sustenta a família. Por trás do balcão, competência, organização e simpatia. Além de comerciante, Davidson é tatuador. Para chegar ao estúdio de tatuagem, basta cruzar a porta. Aqui tudo é muito bem limpo. Os materiais esterilizados e os troféus, é, os troféus também. Cara, para mim é muito bom, né, poder estar aí juntando, fazendo essa coleção de medalhas. E vou lá, até onde não cabe mais, só espalhando pela casa, pela loja, onde puder. Pelo dia a dia do comerciante, tatuador e pela quantidade de medalhas que ele coleciona, dá para ver que Davidson vive literalmente no corre-corre. Mas a maior conquista é o exemplo que ele nos dá. Posso dizer que hoje eu vivo muito melhor do que eu vivi antes. É muito diferente a minha vibe, a minha pegada hoje, essa questão da superação. Realmente, para mim, tem feito uma grande diferença na minha vida. E hoje eu posso ver que eu posso ajudar pessoas que estão em questão depressiva, que vêm até mim me procurar. Mas exemplo se ensina na prática. Então, hora de partir para a ação. Davidson tem apenas uma das pernas. A outra foi amputada. No lugar dela, uma prótese. Quem explica melhor o quadro clínico do para-atleta é o fisioterapeuta. Tiago acompanha a recuperação de Davidson há um ano. Ele precisa de um joelho apropriado para a prática esportiva e de um pé apropriado para a prática esportiva. Então, são materiais que são construídos para essa finalidade. Não dá para andar no dia a dia. Por exemplo, não dá para colocar um sapato numa prótese, numa lâmina de corrida. Então, ele tem um calçado, uma capa especial para utilizar. Mas Davidson se nega a aceitar a deficiência. Devagarinho, e já quase preparado para o treino, ele desce as escadas da casa onde mora. Hora de entregar a prótese para a maior incentivadora, a esposa. Muita gente está seguindo o exemplo dele, que perderam o sentido da vida e está voltando com o sentido da vida por conta dele. Eu acho muito gratificante, não só para ele, como para mim também. Antes de sair à rua, o beijo e o abraço no filho. Daqueles bem apertados para receber carinho e energia. Depois, as muletas. É com elas que Davidson sai pelas ruas de areias. O bairro, na zona sul do Recife, para para ver o corredor passar. Muita gente aí com sua saúde perfeita e não faz a metade do que ele faz. Davidson seguia de moto aqui na Avenida São Miguel, no bairro de Afogados. Ele ia em direção ao centro do Recife, onde costumava trabalhar. Era manhã cedo, havia pouco movimento no trânsito, quando de repente surgiu um carro. Em alta velocidade, na contramão e em cheio, atingiu a moto pilotada por Davidson. Imediatamente, o tatuador perdeu a perna. Davidson ficou aqui, caído no asfalto, esperando o socorro, o atendimento médico. Enquanto o motorista, causador do acidente, fugiu do local. Ele bateu e seguiu em frente, não parou. Ninguém pegou placa, ninguém anotou nada. Era na sexta-feira, acho que nove e meia da manhã, mais ou menos isso. Aos poucos vieram a recuperação e a superação. De exemplo para a família, Davidson agora é espelho para amigos e até desconhecidos. Ele é um exemplo, isso é um guerreiro. Por tantas coisas que aconteceram com ele, ele não desistiu. E além dele não desistir, ele ainda incentiva outras pessoas a não desistirem. Então, resumindo, se existe um anjo, ele passa a ser um anjo aqui na Terra. Mas este anjo precisa agora de asas, quer dizer, de prótese. Correr de muletas é bem arriscado. Uma prótese atlética custa na faixa de 50 mil reais. Davidson juntou o dinheiro que tinha na poupança. Conseguiu doações, promoveu corridas, mas ainda faltam quase 35 mil. Mesmo assim, ele não desiste de sonhar, nem de correr atrás. Eu venho hoje entendendo o meu verdadeiro propósito, que eu posso ajudar pessoas a sair da depressão, pessoas que são amputadas, que passam pelo que eu passei, que hoje eu não passo mais, ajudar eles, mostrar a eles como eles podem realmente superar tudo isso aí que acontece. Poxa, Davidson. Velho, abraço grande para você, cara. Que aula, cara. Que aula. Que aula. Isso é que é uma aula na prática. Parabéns, cara. Meus respeitos e minha admiração. Já sou seu fã, cara. Já sou seu fã. Parabéns. Aliás, eu vou lhe visitar qualquer dia desses. Essas coisas a gente tem que ver e aprender com isso. Vejam só, não tem limite, não tem limite. Agora, por favor, você que está nos assistindo em qualquer lugar do mundo, o Facebook não tem antena e as pessoas no mundo nos assistem. Se você puder ajudar o Davidson a comprar a prótese, faça isso. Certamente, Deus vai lhe agradecer. Não vai ser nem o Davidson. Anote o número do Davidson. Olha o número aí. 9-8-7-8-7. Eu, sinceramente, eu fico emocionado com isso. Juro a vocês. 9-8-7-8-7-38-83. 9-8-7-8-7-38-83.